MCJ 15, tô fechadão com autêntico, falou tiozinho É mais ou menos assim ó Eu, peguei a mina mais bela do baile, cheia de disposição Depois de dois copos de ui, cinco minutinhos Já tava na minha mão, mas não é que nós gosta de brincar Com o coração, é que ontem no baile ela viu eu tocando O meu novo foguetão, quer conhecer a conduta de uma mulher Dê dinheiro e poder para ela É aí que nessa nós vamos ver se ela é santinha ou ela é perva É que tem umas que castar assunto, com interesse num malote Tipo cobra criado, espera melhor e o momento pra te dar o bote Mas aqui não, aqui não hein bandida, aqui tu não Arruma nada, mente instruída dos bons pensamentos Fogo mente blindada, é assim que fala né Meu indux cilindrado, SP acabou de lançar Mas adivinha, já tá depenado É que aqui na quebrada o menor não tem dó Não se apega no que é da terra Deus não é uma nota de cem Toda novidade fica velha Por isso nós sempre estamos inovando E mandando boas letras Aquelas mensagem original Que não sai da cabeça Um beijo pras fãs E um abraço pros parceiro Obrigado por sempre serem leal Transparente e verdadeiro É que eu peguei a mais bela Cheia de disposição Nós é chucre, passa vara Sem amor no coração É as das antigas Se fudeu, provou do próprio veneno É aquele velho ditado Vivendo e aprendendo É que eu peguei a mais bela Cheia de disposição Nós é chucre, passa vara Sem amor no coração É as das antigas Se fudeu, provou do próprio veneno É aquele velho ditado Vivendo e aprendendo É que eu peguei a mais bela Cheia de disposição Nós é chucre, passa vara Sem amor no coração É as das antigas Se fudeu, provou do próprio veneno É aquele velho ditado Vivendo e aprendendo É aquele velho ditado Vivendo e aprendendo É aquele velho ditado Tem dinheiro, tá comendo Chega mesmo, SP Só pros time, falou Só pros mandraki É o autêntico CA Conexão das favelas Tamo junto Desse jeitão assim, Jorginho Sabe por quê? O que de onde eu venho Mato é garagem F-800, B-King e Transalp Hoje eu vou na pista Recolher uma nave Que mais tarde tem vale Nem tira a mão do guidão Porque quem tá é ação É os menino e não desbloque Vou buscar um foguetão Porque vou tá de mão A banano não pode Domingão tô no peão Acelera fortão Nas casinhas de gode Os moleque é bigode Busquei a África Pinho e rapidinho Nós já mandou pro corte E as mili do que nós Assim as maldita para Quando vê nós de corte E se a via pra passar Não arruma nada E vai tomar pinote Porque, porque O Jorginho é o toque Porque de onde eu venho Mato é garagem F-800, Suzuki, As-Tiger Hoje eu vou na pista Recolher uma nave Pra me assar no Iraque Porque de onde eu venho Mato é garagem F-800, Suzuki, Transalpe E hoje eu vou na pista Recolher uma nave Perdeu, perdeu, perdeu Mais tarde tem baile Que mais tarde tem baile Que mais tarde tem baile Sempre um prestativo Mas não para